Trânsito violento em Goiânia. Nas últimas 24 horas foram registrados capotamento, atropelamento e uma morte. Confira na reportagem de Lucas Barbosa. O veículo capotado na frente do Centro Cultural Oscar Niemeyer na Geo 020 chamou a atenção de quem passou pelo local hoje cedo. Ainda não se tem informações do que teria causado e como aconteceu. Mas o fato é que o veículo foi abandonado da forma que ficou. O impacto teria sido tão grande que uma das rodas se soltou. Esse daí não foi o único acidente das últimas horas sem explicação. É que aqui na rua 82, o anel externo da Praça Cívica no centro de Goiânia, outro mistério. Um homem de 51 anos por volta das 10 horas da noite de ontem tentava atravessar este ponto aqui, quando foi surpreendido por um veículo na cor preta. O carro ainda não identificado fugiu do local sem prestar socorro. O corpo de bombeiros foi chamado, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local do atropelamento. A polícia técnica e o IML compareceram no local. E a Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito vai instaurar um inquérito para apurar a dinâmica do acidente.